Eu não vou ficar aqui Vendo a gente se perder Eu não posso admitir Que um de nós tem que sofrer Eu errei, não vou negar Mas perdoa por favor Dá uma chance em nome do amor Faz de mim seu brinquedo me dá um castigo Porque sei que fui infiel Eu tô pedindo desculpa porque não cumpri meu papel Desesperado, arrependido Pelo amor de Deus Vida, me dá mais uma chance Minha vida, não me abandone amor ainda Tô tão envergonhado do que eu fiz Por nada, não vou deixar de amar você por nada Você é minha luz, é minha estrada Eu vou lutar pra te fazer feliz Como planejei e juro sempre quis Eu errei, vacilei e entendo sua mágoa Agora vivo assim como um peixe fora d'água Diz que nada está perdido Diz que tenho outra chance de viver Ao seu lado um lindo romance Ao seu lado um lindo romance Seria o cara mais completo Eu repito de amor, de carinho Enfim, de afeto Faz de mim seu brinquedo me dá um castigo Porque sei que fui infiel Eu tô pedindo desculpa porque não cumpri meu papel Desesperado, arrependido Pelo amor de Deus Vida, me dá mais uma chance Minha vida, não me abandone amor ainda Tô tão envergonhado do que eu fiz Por nada, não vou deixar de amar você por nada Você é minha luz, é minha estrada Eu vou lutar pra te fazer feliz Eu vou lutar pra te fazer feliz Eu vou lutar pra te fazer feliz